Música Olá meu amigo, minha amiga, do ouvido imigrante de um brasileiro, prazer estar falando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo, o importante é que você esteja aqui comigo. Hoje eu gostaria de falar sobre esse local muito bonito, se chama Parque de Monsanto, fica próximo a Lisboa, é um lugar muito agradável, muito gostoso, uma vegetação muito rica. E o interessante é que os portugueses utilizam essas áreas verdes no horário de almoço, durante a semana, no horário de almoço, eles utilizam essas áreas verdes pra fazer caminhada, fazer sua corrida, até mesmo pra vir dar uma relaxada, dar aquela dormida, almoçam aqui perto, dentro do carro mesmo, almoçam e já aproveitam e fazem tudo o que tem que fazer. É um lugar muito bonito, dá uma relaxada legal, pássaros, uma vegetação muito rica, e tem uma estrutura legal, tem um estacionamento grande ali na frente, o parque é enorme, então se algum dia você vier a Lisboa, não deixe de conhecer o Parque de Monsanto, muito lindo local. E o pessoal passa o tempo aqui, eu já vi o pessoal vindo pra cá, trazendo Droner, tem alguns parques mais pra cima, há uma região do parque mais pra cima, que é a área mais aberta, então o pessoal brinca lá com os Droners, e fazem a festa, é um lugar muito legal. Vou mostrar mais as imagens aí pra vocês. Ali na frente passa uma estrada, um asfalto, é dali que vem o pessoal, eles estacionam ali na frente, aí você pode ver um carro passando, e é tudo adaptado com a natureza, ninguém destrói, ninguém desmata, é a civilização, né? Então, o pessoal sabe conservar, né? Tem a noção de educação ambiental, né? E tem muita coisa, é muito grande, aqui onde eu tô, aqui é pequeno, aqui eu só tô no início, né? Não tem como eu entrar ali pra dentro, porque eu não tô com muito tempo. Mas um dia eu vou fazer, vou fazer um vídeo mostrando direitinho como que é lá pra dentro. Muito legal isso aqui, né? Então, o pessoal vem, descansa, vive, né? Respira, ar puro. Aqui em Portugal o ar geralmente é muito puro, tem muito carro, mas o ar é puro. São poucas indústrias, né? Diferente do Brasil, que todo lugar que você vai tem, é indústria demais, poluição enorme, né? Aqui é diferente. Mas é isso aí que eu gostaria de mostrar pra vocês. Se você gostou, dê a sua curtida, dê o seu like, compartilhe com os amigos, clique aí no sininho pra receber as novidades, se inscreva no canal, e até a próxima! Grande abraço pra você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho